Olá, muito boa noite ao Cidadania chegando até você nesta quarta-feira, hoje 4 de dezembro e nós aqui ao vivo e sempre com uma informação em cima da hora. Porque na próxima terça-feira começa em Brasília o primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos. Sem dúvida é um momento ímpar para um grande debate público sobre os avanços, sobre os desafios, sobre as várias formas de enfrentamento a todas as violações de direitos humanos. E o Rio Grande do Sul terá várias representações e uma delas trabalha exaustivamente pela criação de políticas públicas em todo o Estado. E é com ela que nós vamos discutir agora, vamos falar sobre este evento, sobre essas políticas públicas aqui que envolvem todo o Rio Grande do Sul e está conosco a secretária adjunta da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. Secretária Maria Celeste, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Só deixa eu enfatizar no começo do programa que você que nos assiste, você pode participar sempre, você pode acompanhar o que, as informações que são, os assuntos que são abordados aqui no Cidadania, as informações que nós aqui priorizamos através da nossa página no facebook.com.br.cidadania.tv. Você pode participar agora ao vivo também enviando sua pergunta pelo telefone 3230 1530. Secretária, como é que vai ser então a participação do Rio Grande do Sul? Porque, sem dúvida, olha, eu estava acompanhando no site do evento, é muita atividade, são mais de 400 atividades, mas com nomes importantes, né? Exato. Como é que vai ser a participação do Estado em Brasília semana que vem? Olha, esse fórum não começa dia 10 e dia 10 é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Ele já iniciou há bastante tempo nos Estados porque ele emergiu de uma participação muito efetiva da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, mas de 600 instituições no Brasil envolvidas na organização desse fórum. Isso é importante colocar que não é uma deliberação ou uma iniciativa de uma secretaria, né? Mas de um conjunto de entidades, especialmente no Brasil, que lutam diariamente pelos direitos humanos, né? E, portanto, essas entidades, organizadamente, fizeram um processo de discussão regional. Nós tivemos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, essa discussão foi feita, em outros estados da federação também, né? E estão levando as suas contribuições para esse processo. Não só em níveis de governos, assim, né? Também com entidades civis. Não, 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 com as entidades, com as entidades, exatamente. Então, por isso essa efeversência de representações, né? A nossa secretaria, obviamente, terá uma representação institucional, né? Não irá só a secretária de junta, mas, enfim, tem uma série de pessoas envolvidas pertinentemente com o tema, porque a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, eu costumo dizer que ela é envolvida com todas as populações vulneráveis do Estado, com exceção das mulheres, porque as mulheres, o governador Tarso Genro criou uma Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres do nosso Estado, mas as demais populações, né, que vai desde a criança ao adolescente, passa pela juventude, os idosos, pessoas com deficiência, adolescentes em conflito com a lei, a população LGBT, né? Todos os temas do direito à sexualidade, enfim, Todos esses temas nós temos sobre a nossa responsabilidade de pensar, elaborar, né? E efetivar, de fato, a política pública nessas áreas. Grupos étnicos, né? Exatamente, a questão da igualdade racial, a questão do indígena, né? Que você lembrava também no nosso bate-papo aqui, o Rio Grande do Sul tem uma situação de conflito indígenas e agricultores, assim como no Brasil todo, esse é um dos temas também que será tratado no fórum, né? Como nós encontrarmos condições de atender essa população indígena, no seu direito legítimo, direito à terra, né? E como trabalhar isso adequadamente para que a agricultura familiar também esteja dentro de um processo de reconhecimento de direitos dentro do Brasil, né? Não o latifúndio, nós estamos falando da agricultura familiar. Então, esses conflitos que ainda hoje permeiam o nosso Brasil, ele vai ser ponto de pauta, com certeza, de discussão nesses debates. Importante dizer que esse é um fórum mundial, não é um fórum brasileiro, né? E, portanto, haverá representação de mais de 20 países nos painéis, como painelistas, né? Mas muitas delegações estão chegando, né? Muitas delegações estão chegando para essa discussão. Por que é importante ter um fórum mundial dos direitos humanos, né? Eu acho que a gente tem que reafirmar cada vez mais os direitos humanos. Nós percebemos que ainda hoje na população e na sociedade há um discurso de que direitos humanos defendem só bandido. Direitos humanos é só para marginal, né? E nós temos que reafirmar que os direitos humanos é de todos, inclusive do bandido e do marginal. Reafirmar. E reafirmar isso é promover um grande debate como esse que nós estamos tendo a oportunidade, né? E o Brasil, ele tem experiências belíssimas. Nós tivemos o Fórum Social Mundial, Porto Alegre, né? Cediou o fórum por mais de uma edição. E, portanto, aqueles pensadores, né? Que organizaram o fórum, por exemplo, o Fórum Social Mundial, estarão também como painelista neste fórum de direitos humanos. Eu cito o Emir Sader, enfim, tantos outros que vão estar. Sim, tem nomes internacionais. Tem nomes internacionais aqui, né? Eu lembro do Tarik Ali, que é um escritor. Isso, o Boy Eframi Jr. também, de Moçambique, que é uma pessoa que se construiu através de projetos sociais no Moçambique, defendendo o direito à saúde das pessoas. A gente sabe o quanto Moçambique tem problemas na questão da AIDS, do HIV. Então, é um militante social, um ativista social que vem trazer a sua experiência. E tantas outras mulheres da Índia também, né? Representações das mulheres fortes da Índia que vêm trazer a sua contribuição para esse fórum. E eu, até acompanhando, e a gente falava, conversava até um pouco antes, né? Que tem delegações, a delegação da Argentina, por exemplo, já está realizando, assim como o Brasil, mas eles também realizam pré-fóruns e estão trazendo a questão da justiça, da memória, da Operação Condor, que foi um período aí bem difícil, bem complicado para os países da América do Sul, da América Latina. Exato. Até eles trazem isso e eles levam isso com muita ênfase. Também a questão da violência entre os jovens, que a senhora falava há pouco tempo, da fase, né? Que está no... Conflito com a lei. É, importante, assim, nós colocarmos que estão sendo esperados mais de 5 mil participantes, né? E terão três eixos temáticos com os grandes painéis, que eu acho importante a gente falar. O primeiro dele, que é esse que o boy Efraim está na primeira mesa, os direitos humanos como bandeira de luta dos povos, né? Então, é uma abordagem que vai trazer toda a experiência da luta do povo, né? Todas as questões sociais, a experiência do Efraim lá nessa questão e todas as violações que ocorrem no dia a dia da luta do povo. Então, nós vamos tratar de um tema que é presente no cotidiano das pessoas, né? O segundo eixo temático, ele vai tratar da universalidade dos direitos humanos em um contexto de vulnerabilidades. Ou seja, aqui vão estar se debatendo o tema da criança e adolescente, da violação que se tem reiterado no Brasil, especialmente na questão do abuso sexual e da exploração sexual, que são índices absurdos que nós temos, né? O tráfico de crianças para o turismo sexual. A questão dos idosos, a forma como os idosos são tratados hoje no dia a dia, a exploração desses idosos, inclusive na questão econômica, né? Esses empréstimos de aposentados, a gente recebe muita denúncia lá na secretaria sobre esse tipo de questão, né? O próprio familiar que usa o idoso quando busca se apropriar da sua aposentadoria. Então, como lidar com esse conflito dentro da própria casa, né? Temos delegacia especializada, delegacia do idoso, mas são denúncias que também chegam lá na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E que demandam políticas, assim, até específicas, né? Que existem, existem, essa defesa, mas que demandam, assim, que se fale mais, assim, até porque a gente tem trazido aqui ao Cidadania esses assuntos para que se possa falar mais, para que se possa denunciar até mais esses assuntos. E dar visibilidade. Eu acho que essa é a grande questão da nossa luta dos direitos humanos, né? É poder trazer à visibilidade todas essas situações que são muitas delas de rotina, de cotidiano, de dentro de casa, situações familiares. Eu percebo que a questão da criança e do adolescente, especialmente da criança e do idoso e da violação contra a mulher, ela se dá muito no ambiente doméstico, né? Muito dentro da casa. E às vezes as pessoas, ai, eu não vou me meter porque isso não é comigo, né? O vizinho ouve alguma coisa, não, eu não vou meter a colher e tal. Não, tem que meter a colher sim, tem que, sabe, tem que estar consciente, tem que dizer que está errado, que não pode, tem que fazer a denúncia. Nós temos que romper com essa cadeia de violação de direitos que a gente tem no Brasil. E quanto mais se fala, né, secretária, o assunto, quando o assunto vem mais à tona, a gente nota também que há um registro maior de denúncias. A própria, com a lei Maria da Penha, hoje aumentaram o número de denúncias. Se diz assim, aumentou o número da violência? Não, mas aumentou. As pessoas estão denunciando mais, as mulheres estão buscando mais. É, esse é um dado que fica sempre a dúvida, né? Especialmente, o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de violência contra a mulher. Esse é um dado que está aí. E aí a gente reafirma e diz, olha, é que agora se dá a visibilidade, agora se tem no BO ali que tem que fazer o registro, entendeu? Tu tem a coleta daquele dado, tu transforma isso numa estatística, e de fato tu consegue, através dessa visibilidade, saber o que está acontecendo, ter um diagnóstico e aí, a partir disso, ter política pública para atender. Esse é o grande elemento também, quando você levanta estatisticamente a violação de direitos que tem no Brasil. Eu estou muito impactada, falava também sobre isso, né, do tema da violência contra o jovem no Brasil. Nós, por exemplo, temos a Fundação Socioeducativa, a FASE, sobre nossa responsabilidade, que é o tema do adolescente em conflito com a lei, ou seja, o adolescente autor de ato infracional, né? Bom, ele está ali cumprindo uma medida, isso é uma questão. Mas no senso comum, a gente ouve muito no dia a dia, adolescente faz o que quer e não dá nada, né? Adolescente que comete um ato infracional tem que ser preso, ele não tem que ir para uma fundação. Esse tipo de conceito ainda rola muito no senso comum. Por outro lado, e aí quando acontece... Como se só emergisse esse lado, e não emergisse o outro, quando o adolescente é a vítima e o ilitário. Isso, vou chegar aí. Quando a gente pega os dados dos adolescentes, né, que nós temos internados no Brasil, cumprindo medidas socioeducativas, é muito pequeno, é muito menor em relação à população carcerária adulta, em relação ao número de jovens que estão sendo mortos no Brasil. Ou por uma... por uma... morte violenta, né? Ou por homicídio, ou por acidente de trânsito, ou por suicídio. Nós estamos com dados sérios, altos, em relação a isso. Chegamos mesmo a estar atrás do México em relação à mortalidade de jovens por mortes violentas no nosso Brasil. mesmo com toda a discussão que tem sido feita, mesmo com toda a política que tem se colocado na defesa da juventude, né, e aí tentar trabalhar todos os aspectos de programas, enfim, que são necessários, ainda nós estamos aquém do que poderíamos estar. Então, com certeza, essa será uma das discussões que vai alavancar o fórum, né, inclusive com propostas de como otimizar a gestão a partir desses dados. Nós precisamos vencer essa guerra. Nós não podemos continuar com um grande número de jovens sendo mortos, né, e um outro detalhe, 80% dos jovens que morrem por morte violenta são negros. Então, que população é essa que está sendo violada, violentada, assassinada, a graus de genocídio no país, né, e que é negro. Tem cor e classe social. E que é negro, exatamente. E que é negro, né. Então, isso é um grande debate que nós precisamos fazer e nos desafiar, desafiar a, de fato, implementar ações mais efetivas. Tá certo. Só pausa um momentinho. Agora, a gente vai dar um... Vamos passar aqui a colega Mariana Baile, que já está aqui com a gente. Hoje é dia de fazer... De darmos dicas aos cidadãos. Mariana, boa noite. Muito boa noite.